E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? A gente tá... Estamos terminando já Finalizando Finalizando essa rampa aqui Beleza? Estamos finalizando E... Queria mandar um abraço pro meu amigo Claudemir Tá certo? São duas Claudemir, né? Um de... É no Paraná que ele mora E o outro Claudemir acho que é em São Paulo Acho que é em São Paulo que ele mora Então eu queria mandar um abraço pro meu amigo Claudemir Tá certo? Um abraço aí pra vocês aí Os operadores de máquina Estamos aí, tá certo? O que é que eu tô fazendo aqui? É... Tô terminando essas rampas, tá certo? Essas rampinhas aqui É pouca, né? Devagarzinho Porque a coxa que a gente tá aqui Tá meio... Tá com a... Tá com o embuchamento meio ruim Mas a gente tá fazendo aí Vagazinho... Vagazinho... Que a gente tá fazendo aí Beleza? Vagazinho a gente tá fazendo É... Terminei aquele lado ali, ó Falta aquele lá Aí tô nesse aqui O que é que eu tô fazendo? Como aqui é muito alto Como aqui... Ou seja, aqui essa parte é muito baixa Essa parte aqui, ó A gente tem que fazer essa parte aqui toda Vou alinhar pra lá E... Como aqui é muito baixa E tem muito material O que é que eu tô fazendo? Eu tô... Eu tô preenchendo com esse material Olha a altura aqui, ó Tô botando quase um metro aqui De material Pra ficar mais ou menos Toda a lateral Ficar mais ou menos nessa altura aqui Certo? Porque aí quando encher Vai dar uma altura só Beleza? Esse lado aqui tá mais baixo, ó Esse lado aqui tá mais baixo Beleza, pessoal? Então a rampinha normal aí De... De... De serviço, né? De... De... De barragem, né? A gente fez aqui Abriu Tá espalhou o material Já tem esse material todo aqui Pra espalhar, ó Beleza? Então valeu Um abraço aí pra vocês aí Certo? E... Vamos que vamos Tá muito boa, não? A... A... A coxa não tá muito boa, não Mas é pra gente ir se virando De vagarzinho, né? Vai falando que o material é muito mole A gente vai se exercitando aí Beleza? Então um abraço aí E... Fiquem com Deus, tá certo? Fiquem com Deus aí E depois qualquer coisa Façam outro vídeo Tamo junto aí